No campo da educação, eu também recebo denúncias diárias. É uma coisa que me faz sofrer muito, até porque o TEL está incluído na escola pública e eu mesma enfrentei problemas na escola estadual. Eu, deputada estadual, tive que judicializar o Estado por falta de suporte para o meu filho na escola. Infelizmente, a gente tem um grupo atualmente que coloca que a presença do aluno com deficiência na escola é o mais importante de tudo, mas esquecem que a participação e o aprendizado também fazem parte da experiência na escola. Se fazem parte para a criança típica, tem que fazer parte para a criança com deficiência também. Demonizam adaptações, dizem que acompanhante especializado segrega, quer dizer, dizem que a nossa lei está errada, porque a nossa lei dá o direito ao acompanhante especializado. Mas o que acontece quando a gente ignora essa questão da participação? O PNAD prevê que 8,6% das crianças do Brasil são crianças com deficiência. O plano que o MEC anunciou de educação inclusiva no ano passado diz que eles pretendem ter 2 milhões de crianças com deficiência incluídos na escola. Então, a gente vê, fazendo uma continha, e olha que eu sou de humanas, que o programa do MEC prevê menos de metade das crianças com deficiência incluídas na escola, no sistema de ensino regular. Então, além da gente saber que 70% dos alunos com deficiência não participam ativamente das aulas, às vezes fica no cantinho da sala, mexendo com a massinha, não entende o que está se passando ali porque não tem um suporte, ainda mais de 50% dos alunos com deficiência, pelos planos divulgados atualmente, vão continuar fora da escola regular. Ou seja, o nosso modelo hoje comporta cerca de 15% dos alunos com deficiência participando ativamente das aulas. O impacto disso é um dominó. A escola é só a primeira parte da cadeia. Sem essa participação efetiva, sem o aprendizado, essas pessoas conseguem menos autonomia, a socialização também é afetada, provavelmente não vão para o mercado de trabalho, quer dizer, é o início de uma cascata de prejuízos.